Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen vai jogar contra ele, Maxime Vachela e Grave, o acrobata do xadrez, aqui no Tecma Indra Global 2024, partida de 20 minutos para cada jogador, sem nenhum segundo de acréscimo. Na última vez que Carlsen jogou contra o Firuja nesse ritmo, o Firuja deu um jeito de com uma dama a menos, conseguiu ali ganhar da partida, porque acabou o tempo do Magnus Carlsen. Inclusive, muita gente me mandou depois aqui o pequeno estudo, onde dá para mostrar a situação. Quero agradecer o Renato, o Felipe, o Daniel, muitas pessoas me mandaram aqui, todo mundo que me mandou esse estudo. É uma das possibilidades aqui para mostrar por que dá para ganhar esse checkmate aqui, que eu fiquei tentando fazer e acabava não encontrando, porque além de tudo tinha uma dama, então as pretas tinham, por exemplo, essa configuração aqui daria checkmate. Então, porque dá para o rei e cavalo ganhar de rei, dama e bispo, mesmo em qualquer posição, quando acaba o tempo, deu a vitória para as brancas, porque a posição de checkmate existe. E aí você tem que considerar que o outro jogador pode fazer o mate ajudado. É muito improvável que isso aconteça, mas pela possibilidade de desistir, deu a vitória ali para a Lireza Firuja, sensacional. Bom, galera, vamos dar uma olhada então aqui na partida do Magnus Carlsen contra o MVL. Está rolando o Anand contra o Mundo. Chegou a nossa vez de votar, galera. Postem aí nos comentários o que vocês querem jogar nessa posição. Então, estamos jogando aqui essa abertura inglesa, a variante dos 4 cavalos. E agora bispo G2 foi jogado pelo Anand. Será que é hora de rocar, perdão? Será que é hora de jogar um D6? Será que é hora de estourar um D5? O que será que vocês querem jogar? Jogar um H5 aqui, atacar o fianchetto? H5, H4, é meio prematuro? Não sei, acho que rocar faz sentido. Talvez D6 faça sentido. Vamos pensando aí. Coloquem aí nos comentários. Façam as suas votações aí, né? Para a gente poder seguir essa partida lendária que vai entrar para a história do xadrez. Anand contra o Mundo. Foi assim nos anos 90 contra Gary Kasparov. Também a partida entrou para a história. Maxime Bachela grave abre com o peão do rei. Temos aqui D6 surpreendendo realmente. Um D4, cavalinho F6, cavalo C3 foi jogado. E5 diretamente ataca o peão central. O Magnus Carlsen já quer trocar as damas, né? Ele já quer jogar isso daqui, levar para um finalzinho, 200 lances e vai ganhar. O MVL sabe disso. Ele fala, eu não estou afim disso não. Segue desenvolvendo o cavalo. Cavalo BD7, bispo vem para C4. Todo mundo coloca o rim em segurança. Segue uma atividade aqui na ala da dama. E o Magnus Carlsen joga agora um H6. Controla a casa de G5. A5 dispara o peão. A torre vem para o jogo D5. E B5 ataca o bispo. E agora, toma um passam. É possível você capturar um passam. Aqui, o MVL preferiu voltar o bispo. O Magnus Carlsen troca um pouquinho aqui no centro. E segue com o lance bispo B7. Bela abertura dos dois jogadores aqui. E bispo em E3 foi jogado pelo MVL. Seguindo o desenvolvimento. Carlsen controla aqui esse peão. Segue com A6. Os computadores dizem que talvez fosse melhor tomar aqui. Para um monte de troca aqui. Não sei o que isso poderia ajudar aqui o Magnus Carlsen. Mas os computadores preferem essa variante aqui, tá bom? De qualquer maneira, a partida seguiu com A6. E agora bispo vem para B6. Dama está atacada. Cavalo toma, cavalo toma. Torre atacada, escapa. E aqui dama D3 jogado pelo MVL. Carlsen segue com peso na coluna C. Cavalo H4 foi jogado. Bispo fica aqui em F8. E agora já, né? Ganha um tempinho aqui. Sai da frente também da torre. E a partida segue com C3. E o Carlsen finalmente joga o D5. Instrutivo o lance, né? Se livrando do peão atrasado. Aqui vai trocar o peão atrasado. Cavalo toma. Foi jogado. Bispo toma. Temos mais trocas. Bispo toma. E aqui peão toma. O Rafa, ele se livrou do peão atrasado. Mas ele literalmente entregou o peão atrasado. Ele está jogando com o peão a menos agora o Magnus Carlsen. Por isso que eu achei instrutivo, né? Que ou as pretas fazem isso. Ou realmente fica muito restrito. Olha como estão chegando aqui as peças do MVL, né? O Magnus Carlsen ou faz alguma coisa aqui. Ou ele vai realmente... Então D5 é o único lance da posição, tá? Qualquer outro lance ele vai começar a ficar muito ruim aqui. Vai ficar apertado. Vai ter pressão na coluna D. Vai ter o cavalo chegando. Pressão em D6 infinita. Pressão em F7. Não tem como segurar essa posição. A verdade é essa. Por isso esse lance é muito especial, né? É melhor jogar aqui com o peão a menos. Trocar bastante peça e ganhar atividade. Do que ficar agonizando aos poucos, né? Esse é o ensinamento aqui do Carlsen. Dama C4 foi jogado. O Carlsen não quer ficar com o peão a menos, não. Ele quer recuperar. Propõe a troca de damas. Segue agora pesando pra cima do peão central. E traz a outra torre pro jogo. Cavalo F5 foi jogado. G6 tira esse cachorro daí. E aqui temos trocas. Portanto, primeiro. Dama toma foi jogado. O Carlsen toma de peão agora, né? Mantendo esses peões aqui separados. Criando um alvo interessante aqui em B2. E o MVL segue com o cavalinho E3. Pressionando o peão do C4. Torre C5 foi jogado. Atacando os peões. Cavalo passa pra casa de G4. Magnus Carlsen joga com o lance E4. Avançando aqui o peão. E aqui, cavalo em F6 foi jogado, né? Notem que um lance do tipo torre toma. Tá levando um garfo aqui. Um garfinho, nada agradável. Por isso, o cavalo F6 foi jogado com o cheque. E depois de rei G7, cavalo por E4. Temporariamente, o MVL tem dois peões a mais. Mas não é bem assim. Porque tá caindo aqui e depois tá caindo lá. Vamos ver se é isso mesmo. Magnus Carlsen captura o peão. Temos trocas. E aqui, G4 foi jogado pelo MVL. Que lance é esse? Uma possibilidade aqui é tomar o peão. E o MVL vai continuar colocando pressão. Pra cima do Magnus Carlsen. Por isso, o Carlsen primeiro joga com F5. Temos as trocas. O cavalo atacado vem pra G3. E agora sim, o Magnus Carlsen captura em A5. Tudo igual. Mas agora, rei G2 foi jogado. Rei passa pra casa de F7. O cavalo manobra pra F1. A torre pressiona o peão. E o MVL segue com o torre E2. E o Carlsen joga com esse lance F4. O peão fica bem desprotegido aqui. No momento, mas ele restringe bem os saltos do cavalo. Torre E4 vai pra cima do peão. Deixa o peão de B2. Mas ataca dois peões aqui. Um deles vai cair com cheque. Ou seja, o MVL de novo vai ficar com um peão a mais. E o Carlsen aceita o desafio. Por isso, o lance F4 também é um lance muito difícil de ter sido jogado aqui. Pelo Magnus Carlsen. Muito interessante a maneira com que ele joga. Talvez Bispo C5 possa ser também uma outra possibilidade. Mas é interessante ver essa ideia aqui do Carlsen permitindo que caia os dois peões. Vai jogar com um peão a menos de novo. E agora rei D7. Melhora um pouquinho a posição do rei. A5 dispara um peão passado. Aqui a torre para o peão. Mas agora Bispo C5. Olha aqui no limite. Não dá pra tomar um peão. Porque tá caindo aqui o cavalo. Esse peão tá cravado. Por isso o rei F3 foi jogado. Mas agora a torre B3. Esse peão tá caindo. Mas esse aqui cai protegendo o Bispo. E é exatamente o que acontece. E o MVL vai mantendo a sua vantagem de um peão a mais. E a barrinha não ousa a dizer que um peão vale alguma coisa aqui. Porque é o Carlsen. Torre A6 foi jogado. Bispo bloqueia a torre. H4 dispara o peão. A torre passa pra casa de C5. O cavalo vem pra G4. Torre cheque. Rei vem pra G2. Torre ataca o cavalo. E o peão. Cavalo por H6. Momentaneamente o Magnus Carlsen tem dois peões a menos. E agora? Agora é só tomar aqui esse peão. Cuidado. Quem tomaria esse peão aqui, hein? Cuidado. Já tá vendo o golpe tático? Vamos ver o que que aconteceria? É, meus amigos. Aqui tem golpe tático, né? Pode abandonar aqui a partida. Teria lance brilhante. Por conta da sequência aqui do duplo de cavalo. Indo pra um final vencedor aqui pras brancas. Por isso, todo cuidado é pouco. Magnus Carlsen segue com o bispo C5. É, agora sim. Atacou o peão. H5 foi jogado agora. A torre vai pra cima do peão. E aqui nós temos o lance F3. Beleza. Magnus Carlsen conseguiu recuperar o peão. Agora segue com o peão a menos. E segue a luta intensa desses caras. O bispo controla o cavalo. O rei tenta chegar. Aqui o rei do MVL chega com tudo. Leva cheque. Aqui descoberto avança. Pressão no peão. Será que dá pra defender? Cavalo cheque. Foi jogado. O cavalo vem pra D3. Protege o peão. Acrobacias do MVL. Magnus Carlsen coloca pressão no cavalo. Pressão no peão. E agora? O que será que dá pra fazer? Torre A3. Também é possível entregar aqui. Mas não, não. Não faz nenhum sentido essa linha. Aqui você quer proteger o cavalo. É o cavalo quem tá protegendo esse peão. Magnus Carlsen consegue trazer um pouquinho mais o rei. Depois de torre B3 e rei D5, ambos os jogadores concordam no empate. Não empataria isso daqui nunca. Eu tenho um peão a mais. O ponto todo é que o cavalo não pode se mexer. Se o cavalo se mexer, cai esse peão de F4 e isso empata. Outro ponto. Se trocar as torres, você pode sacrificar o bispo no peão. Ou seja, nesse caso, ter um peão a mais não é vantagem. E aqui a torre vai ter que ficar indo de um lado e pro outro. A verdade é essa pra proteger o cavalo. Já que o cavalo não quer sair daqui. Ou o rei vai ter que ficar vindo de um lado e pro outro. Já que também o rei tá protegendo o peão. Portanto, não dá pra progredir. Por isso, eles concordaram aqui. No empate, meus amigos. E aqui a gente tem a precisão, né? Vamos ver. 96,5 aqui para o MVL. 96,7 para o Magnus Carlsen. Partida de gente grande, né? 2.900, 3.000 de... O computador sempre dá um pouquinho a mais pro Carlsen, viu? O Stockfish. É, é o pai do peixe. O que vai fazer? Aí tem preferência. Agora é o seguinte, meus amigos. A partida do torneio até agora. A masterpiece do torneio. A partida mais bonita, na minha opinião. Ricardo Nakamura contra Alireza Firuja. Se preparem. Mesmo torneio. Partida de 20 minutos. Sem nada de acréscimo. Se preparem para essa pérola que foi jogada. Ricardo Nakamura abre com o peão do rei. Firuja joga com Siciliana. Cavalo vem para F3, D6. Padrãozinho. Bispo B5. Ataque canal. Não ousa entrar nas linhas de Neidorf aqui, né? Contra o Firuja. O Firuja é um cara muito afiado nessas aberturas extremamente agressivas. Então, o Naka preferiu evitar. Jogou o ataque canal. Aqui, cavalo D7. Foi jogado. Roque A6. Bispo atacado. Volta. Cavalo vem para F6, D3. B5. Não foi esses dias que o MVL jogou isso também? Em algum dos torneios. Não lembro até se foi contra o Carlsen. Enfim. É uma abertura muito forte aqui para as negras. Cavalo de F em D2, E6. Jogado F4. O que é isso? Nakamura vai para cima. Bispo pega a longa diagonal. O peão ataca na ala da dama. O bispo desenvolve. O bispo vem lutar pela longa diagonal. Dama C7. Você não quer deixar a peça solta. Faz a coesão. Cavalo C3. B4. Cavalo atacado sai. E aqui, lance aqui do Ivan Chuk. Cavalo B8. Esse lance não é fácil de você encontrar. Essa ideia aqui. O computador nem gosta tanto. Também não desgosta muito. Mas preferia jogar um A5. Ou até mesmo um H5 do Firuja aqui. Podia jogar. Mas vamos ver essa ideia. A gente não pensaria muitas vezes nesse lance. B3 foi jogado. Cavalo vem para C6. Bispo vem para B2. D5. Avança. Ataca o centro. Dama passa para o outro lado. Granhock foi jogado. E a dama vem para F2. E aqui, rei B8 pelo Firuja. Torre de A1. Rei A8. Chama o Kramenic. O cidadão que joga rei B8. Rei A8. Tem um entendimento de xadrez. Muito interessante, né? E aqui o computador já dá um pouquinho... Não é que está melhor nem nada disso. Mas saiu bem aqui o Firuja na abertura, né? Rei B8 e rei A8 realmente é uma sequência difícil de encontrar aqui. Muito interessante como o Firuja protege o rei dele e o entendimento de xadrez dele. Rei H1 foi jogado. E agora, com a ala da dama teoricamente controlada, o centro ainda em efervescência, o Firuja decide que é hora de atacar na ala do rei com H5. Temos trocas no centro. E agora o cavalo vem para G3 entregando o peão aqui de F4. Será que vale a pena capturar esse peão? O Firuja paga para ver. E aqui nós temos o lance bispo D1. As damas se encaram. Dama C7 foi jogado mantendo a defesa do bispo, dando liberdade para o cavalo poder jogar. Por enquanto está todo mundo se defendendo. Cavalo chega em F5, ataca uma galera. E aqui cavalo G4. O que é isso? O único lance da posição. O Firuja, como é que ele consegue encontrar essas sequências aí? E agora realmente atacando a dama. E você não vai querer capturar esse cavalo, porque isso abriria todo tipo de ataque aqui para cima do rei. Por isso o dama G3 foi jogado. E agora, com medo desse ataque, o Nakamura propõe a troca de damas. E aqui o Firuja não vê problemas em trocar. E segue com o bispo em F6, combatendo as casas escuras. Bispo toma. E agora você fala, legal, vou tomar de peão. Cai o peão de G7, isso não é uma boa. Por isso o peão toma. Foi jogado pelo Firuja. E aqui o cavalo vem para a casa de F3. O Firuja vai jogando com um peão a mais. A partida segue com o lance bispo C8, atacando esse poderoso cavalo. Cavalo em E7 foi jogado. E aqui então o Firuja não vê problema em ir para as trocas e fechar essa torre com o lance bispo E6. A partida segue com o cavalo H4. E agora cavalo em E3. É um lance espetacular. Vai tirar o bispo de casas claras do tabuleiro. E aqui o Firuja segue com o lance de torre de H8, forçando as trocas. E com isso o Firuja está conseguindo levar para um finalzinho com um peão a mais. Torre em E1 foi jogado. Agora o rei vem para o jogo. Olha com que velocidade que os reis chegam para o jogo. O rei do Firuja é mais rápido. O rei do Firuja chega em uma velocidade assustadora. Bispo vem para G4. Cara, o Nakamura está completamente restrito. Segue manobrando o cavalo para a casa de F1. A torre vem para G5. Cavalo chega em E3. Bispo atacado controla o cavalo. Torre H1 foi jogado. Rei E5, cara. A chave toda está aqui. Torre H4. Não deixa o rei entrar. Bispo G4 faz o bloqueio. Que masterpiece. Rei E1 foi jogado. F5 dá mais suporte. Torre H1. E agora F4 abre linhas. Caraca, que bizarro. Cavalo toma com cheque. Torre toma entregando o peão de H5. Meus amigos, que chique isso. Para acelerar a chegada do rei. Torre H4 propõe trocas. Torre por G3 permitindo mais uma captura de peão. O Nakamura conseguiu igualar a questão material. Na verdade, ele pode até ficar com um peão a mais agora. Mas ele não ousa fazer isso e joga com torre F2. Na alta em que torre por F7. Você pode tomar em C2 ou pode capturar aqui em G2. Tanto faz. As pretas têm uma excelente posição. Acho que essa sequência aqui já não deve ter como escapar. Por isso, torre F2 foi jogado pelo Nakamura. E aqui, então, o que jogar nessa posição? Firuja segue com F5. Peão blindado. Rei D1, F4. Não pode capturar esse peão por conta dessa pressão infinita que vai existir. Todos os peões vão desabar. Por isso, A5 foi jogado. Já não tem quase lances. Umbislândia. D4 foi jogado. A torre vai agora para E2. Torre E2, torre F2. F3 jogado pelo Firuja. Peão toma. Firuja joga com o peão a menos. Agora com torre. Cheque. Sequência espetacular. Volta aqui. Volta aqui. Mais uma vez. Olha essa sequência forçante aqui que o Firuja vai jogar. Não é fácil porque você está permitindo as brancas dispararem o peão. Mais uma vez. Em câmera lenta aqui. Você permitiu as brancas dispararem o peão agora com F4. Mas a Lireza Firuja segue simplesmente com o lance C4, meus amigos. E nessa posição, o Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. A Lireza Firuja. Um grande nome da atualidade. É um cara que vai evoluindo muito no xadrez dele. Jogador do torneio de candidatos. Já jogou torneio de candidatos. A gente cantava essa bola. Desde que ele tinha... Quantos anos? 17? Não. 17 ele ainda tem. Tudo bem que ele tem 17 anos e 50 meses ou mais. Mas enfim. A gente já cantava essa bola. Que ele vai ser jogador do torneio de candidatos. Claro. Ele lembra muito o estilo de Bob Fischer. Ele tem condições totais de ser o futuro campeão do mundo também. Se ele continuar nessa pegada, continuar evoluindo, ele é muito jovem. Então... E aqui abandonou porque não dá mais, meus amigos. É uma possível continuação aqui. Você vai querer, sei lá, disparar o peão. Vou promover. O problema é que as pretas promovem primeiro. E depois fica fácil de parar aqui a promoção do peão. Esse é apenas um exemplo. Tem várias outras maneiras de fazer isso. Muito bem, meus amigos. E aqui para finalizar o vídeo, uma partida espetacular. Para que sugestão do nosso inscrito. Agora me falhou a memória. Foi tanta coisa que a gente tem que guardar para fazer um vídeo. Mas você sabe quem é. Você é um inscrito persistente. Que está sugerindo essa partida há muitos dias. Realmente a partida é espetacular. O Richard Teichmann. Que eu não consegui descobrir muito sobre ele. Mas jogando aqui contra o Amos Byrne. O Amos Byrne é um jogador muito forte aqui. E estamos falando dos anos 1909. 1909. E essa partida ficou famosa. Consta em vários livros de xadrez. É uma partida muito instrutiva. Muito bonita. O Amos Byrne é aquele do cachimbo. Lembrem da partida lá que a gente fez. Do... Quem que era? O Frank James Marshall. Contra o Amos Byrne. Que não dá tempo do Amos Byrne acender o cachimbo dele lá. E o Frank James Marshall fala. Eu preciso ganhar dele antes que ele acenda o cachimbo. Porque ele gostava de jogar devagar. Ele tinha todo um ritual. Ele enrolava o negocinho. Eu não lembro se era charuto, cachimbo. O que que era? E pegava o tabaco. E socava. Acho que era cachimbo. E socava. E não sei o que. Tinha todo um ritualzão lá. Daí ele gostava de pensar por muito tempo nos lances. Então é um grande jogador. Um jogador muito forte. E tem aquela partida onde o Frank James Marshall fala. Cara, eu preciso ganhar dele antes que ele acenda esse cachimbo. É sensacional. É um jogador. É um nome muito forte da história do xadrez. Vamos ver então essa partida. Richard Teichmann abre aqui com o peão do rei. E5 foi jogado. Os cavalos são desenvolvidos. A abertura dos quatro cavalos. Bispo B5 diretamente. E aqui Bispo B4. Colocando aqui uma abertura completamente simétrica. D3, D6. Você tá de sacanagem. Você tá me imitando. Cavalo E2, cavalo E7. Puxa vida. Não é possível isso. C3. E aqui tudo tem limite. Apesar de que dá pra jogar um C6 aqui também. Mas aqui o Amos Byrne preferiu jogar com o lance Bispo em A5. Eu coloco o Bispo em segurança. Cavalo passa pra G3. C6, ataca o Bispo. Bispo A4 e cavalo G6. Voltou a simetria 100%. 100% simétrica aqui a posição. Não é possível isso. Tá de sacanagem. D4 foi jogado. E agora Bispo B6. Quebrou a simetria. Beleza. H3 foi jogado. Peão toma. Cavalo toma. E aqui D5. Estoura aí pra cima do centro. Peão toma. Foi jogado. Cavalo toma. Cavalo vem pra F5. Um cavalo perigoso aqui em F5. Dama em F6 foi jogado. Bispo vem pra C2. Dando suporte aqui mais uma vez pro cavalo. Temos as trocas agora. Bispo toma. Cavalo toma. E caímos nessa situação aqui de par de cavalos e bispo. Contra par de bispos e cavalo. Muito bem. Torre de F em E8 foi jogado. Dama chega aqui em G4. As peças estão chegando aqui na ala do rei. Cuidado. Amos Byrne. Dama em E5 foi jogado. Bispo B3. Por enquanto aqui a posição parece bem equilibrada. Cavalo em F6 foi jogado. A dama tá atacada. Sai. E aqui Bispo em C7 já começa ameaçando aqui já o checkmate. Algo deve ser feito. G3 impede o mate. E agora a torre vem pro jogo. Muito bem. Bispo G5 foi jogado. E aqui já existem ameaças na posição. Cavalo H6 é uma ameaça muito forte aqui na posição. Pressionando o peão de F7. Tirando proveito aqui dessa configuração das peças. Então você desviaria uma defesa e ganharia material. Portanto o que fazer nessa posição? Rei F8 foi jogado se livrando dessa possibilidade. Cavalo H6 já não funciona mais. Não é mais com check. Por isso meus amigos. Grande lance Rei F8 aqui do Amos Byrne. A partida segue com torre de A em E1. E a dama está atacada. E aqui o lance jogado foi dama por E1. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro. O que mais você pode jogar aqui? Você vai tirar a dama para aonde? Vou jogar aqui um dama B5 por exemplo. Não vai dar certo isso. As brancas estão chegando com muita velocidade. Um ataque muito poderoso. Por isso, depois de torre de A em E1. O Amos Byrne vai para o melhor lance da posição. Dama por E1. Ele quer afinal de contas duas torres pela dama. O que seria uma boa troca. Mas Richard Tickman não está interessado em fazer essa troca. Ele sacrifica qualidade. A verdade é essa. Porque ele está com uma torre a menos agora. E segue com bispo por F6. Esse lance recupera um pouquinho de material. Mas joga com uma qualidade a menos. A partida seguiu com G por F6. Talvez dama E2 pudesse ser a melhor saída aqui. Tentando ir para as trocas e devolvendo qualidade. Poderia ir para uma situação de igualdade. Vamos dizer assim. Vai para as trocas. Devolve um pouquinho de material. E fica tudo igual. Duas peças para cada um. Uma torre para cada um. As pretas com um pouquinho mais de iniciativa e tal. Poderia seguir dessa maneira. Mas o Amos Byrne. Se sentindo ambicioso aqui. Segue com o peão Toma. Mantendo a sua vantagem material. Por enquanto a vantagem material é enorme. É uma torre a mais aqui no momento. Mas é claro. Você pode capturar e jogar dessa maneira. Mas não. A partida segue aqui. Com dama em H5. Oh! Richard Teichmann vai para cima do Amos Byrne. Ele não quer a dama. Ele quer dar mate. A partida segue agora com dama D2. É muito importante controlar a caça de H6. Está existindo mate em 2. Esse cavalo aqui. A gente vê realmente a força desse cavalo. E é por isso que ele é chamado de cavalo do Kasparov. O cavalo em F5. Ele é monstruoso. Por isso dama D2 foi jogado. Não permitindo dama em H6. Mas agora dama por H7 foi jogado. Renovando a ameaça do mate. É preciso tirar a torre daqui de maneira urgente. Por isso dama em E6. Agora foi jogado. Tudo bem. Querendo devolver material. Por isso o bispo toma. Foi jogado. E peão toma. E nesse momento. A gente tem aqui. Ainda assim o Amos Byrne tem uma peça a mais por um peão. Ainda que a questão material está boa para as negras. Mas dama G7 foi jogado meus amigos. Dando cheque. Jogando o rei para a casa de 8. A gente quer dar muito mate aqui. Mas não pode. Esse cavalo não está deixando. Por isso dama por cavalo foi jogado. Recuperando agora já algum material. E de repente. Aqui já existe a igualdade de peças. Mas as brancas já tem um peão a mais. E na verdade não só um. Porque depois de dama em F7. O rei vai disparando dois peões a mais. Vejam que brilhantismo aqui do Richard Takeman. Ele já está em uma posição aqui com dois peões a mais. E segue com H4. Disparando o peão passado. Permitindo dama por B2. Diminuindo a desvantagem material. Mas agora dama B3 foi jogado. E eu não sei não. Talvez o Amos Byrne não devesse trocar as damas aqui. Não sei como está a questão do relógio. Segue com dama toma. Peão toma. E decide jogar esse final. Um final emocionante. Bispo ataca o peão. Eu acho que o Amos Byrne acreditou. Que era legal partir para esse final. Porque ele tem uma maioria de 3 contra 2. Que se avançar com velocidade pode ser bom. Apesar de que aqui o Takeman tem uma maioria de 3 contra 1 na ala do rei. A partida é emocionante. C4 foi jogado. B5 já ativa a maioria. F4 dispara também a maioria na ala do rei. Bispo vem para C3. Torre F3. B4 faz a proteção aqui do peão. H5 dispara o peão. A5 dispara na outra ala. H6. Rei A7. A partida segue com G4. A4. Temos peão toma. Rei A6. O rei vem chegando para dar suporte. G5 dispara o peão. Ao final é emocionante. Rei A5 foi jogado. G6 meus amigos. Bispo vem para E5. Dando liberdade para o peão poder avançar. E cavalo em E7 foi jogado. Ameaçando muita coisa. Por isso o rei por A4 foi jogado. E depois de cair o peão de C6. A torre consegue escapar com o tempo. Cheque foi jogado. Cheque de novo. A torre cobre. E aqui a gente vai para esse final com torre toma. Rei toma. B3. Deixando o bispo no tabuleiro. E apesar de ser possível tomar esse bispo. O melhor lance não é esse. É G7 disparando o peão. Para promover para a dama. B2 foi jogado. G8 promovendo para a dama. E nessa posição. Amos Byrne meus amigos. Quem diria. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Aqui o que você vai fazer. Se você promover. O que será que acontece. Como é que será que as brancas ganham aqui. Uma possibilidade é você dar cheque. O rei é forçado. A vir para essa coluna. Uma possibilidade bem simples. É trocar as damas. E depois simplesmente capturar o bispo. E ainda sobrar com dois peões. Que já estão prestes a serem promovidos. Uma partida espetacular aqui do Richard Takeman. A gente devia saber mais sobre ele. Vamos ver aqui o relatório. Ele jogou muito bem aqui contra o Amos Byrne. Fez uma partida espetacular. Com 92.1% de precisão. E é uma partida que realmente vale a pena. Estar na história e nos livros de xadrez desse mundo. E é isso meus amigos. Essas foram as partidas de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 O que é isso?